Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, um hacker conseguiu explorar uma falha no protocolo da stablecoin Beanstalk, ou Bin, e realizar um empréstimo relâmpago para roubar 182 milhões em criptomoedas. Devido à ação, a criptomoeda perdeu 83% de seu valor. O caso foi relatado pela empresa de segurança Pack Shield no Twitter e confirmado pela equipe da Bin no mesmo dia. Conforme explica, o empréstimo relâmpago foi feito na plataforma AVE e permitiu ao invasor acumular uma grande quantidade de tokens stock, token de governança da Bin, suficientes para criar e aprovar um contrato inteligente malicioso. O invasor conseguiu aprovar rapidamente uma proposta de governança maliciosa e drenou todos os fundos do protocolo para uma carteira privada da Ethereum. Acrescentando que a falha grave foi a Binstock não ter usado uma medida de resistência a empréstimos instantâneos para determinar uma porcentagem de stocks. Outro ponto crucial, segundo a equipe, é que a auditoria dos contratos inteligentes feita pela empresa de segurança blockchain Omncida foi concluída antes da introdução da vulnerabilidade do empréstimo flash da Binstock. Sobre a falha, a equipe escreveu Daqui para frente, garantiremos aos nossos clientes que as atualizações devem sempre ser totalmente auditadas e comunicadas à Omncida antes da implantação. Uma análise da Pack Shield revelou o andamento dos fundos roubados. Após a ação, o hacker fez uma doação de 250 mil de USD Coins para uma carteira de caridade da Ucrânia. E a maior parte do roubo foi enviada para uma carteira Tornado Cash que por sua vez é considerada um mixer de criptomoedas. E bom, meus amigos, todos os dias o que a gente encontra são notícias de hackers, roubos, pirâmides financeiras. Então projetos novos, mirabolantes, sem lastro em nada, com desenvolvedores desconhecidos não fazem sentido. Isso precisa ser estudado, aferir a competência do desenvolvedor, tudo isso antes de dar início. Hoje em dia tudo é copiado de um blockchain para outro e qualquer erro que o desenvolvedor comete, um hacker consegue acessar os fundos e esvaziar as carteiras. Então além de tudo isso, cuidado com qual carteira você usa, principalmente aquelas de navegador ou sites ou links que você clica. A tecnologia avança todos os dias, mas a malandragem de pessoas mal intencionadas também avança e se reinventa todos os dias.